Agora falando da Ponte Preta que tem toda essa semana de trabalho, a próxima partida é contra o Remo no sábado e essa reapresentação da ponte que acontece hoje à tarde terá também muitas avaliações do Departamento Médico Ponte Pretano. O Meia Tales com apenas oito minutos no último jogo, empate contra o Náutico na segunda-feira, ele sentiu um incômodo muscular na coxa direita, foi substituído, então será reavaliado no dia de hoje. Também o goleiro Igor Vinhas que não atuou devido a uma inflamação no joelho, o zagueiro Ednei com algumas dores no quadril e também o atacante Rodrigão que está em fase de tratamento de um edema na coxa esquerda. Então quatro atletas que serão avaliados hoje pelo Departamento Médico da Ponte, o Meia Tales, o goleiro Igor Vinhas, o zagueiro Ednei e também o atacante Rodrigão. E também continua como desfalque para a Ponte Preta o volante Leonardo, ele também está em recuperação após uma cirurgia no joelho. Então várias dúvidas para essa reapresentação e também para a sequência aos próximos jogos da Ponte Preta. Como eu disse, a reapresentação hoje à tarde e o próximo jogo digamos que será o jogo dos desesperados, porque a Ponte venceu apenas uma partida na Série B, é a décima sétima, abre a zona de rebaixamento e o remo é o lanterna neste momento, tem sete pontos e nove jogos disputados. Desses nove jogos, apenas uma vitória, quatro empates e quatro derrotas. Rápido intervalo e voltamos para falar dos grandes de São Paulo.